Léo, o caminhão! Olha como o sol brilha hoje! E lá vem o Léo! Ah, Léo! Alguma coisa errada? Você não está sorrindo. Está com calor? Ah, claro! Coloque seu boné. Você vai ficar melhor com ele. Ainda com calor? Olha! Lift está se refrescando! Parece divertido! Ehe! 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 Muito divertido! Obrigado, Caminhão Pipa! Você quer fazer alguma coisa gelada e doce? Por exemplo, sorvete? Vamos montar uma máquina de sorvete! Léo, pode trazer as peças? Léo trouxe as peças. Descarrega! Quantas partes diferentes! Vamos montar a máquina! Tchau! 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 bom! Lifty, que sorvete você gosta mais? Morango ou cereja? Morango! Vamos retirar o talo verde e fazer sorvete de morango pra Lifty. E agora pegamos a cereja. Vamos fazer sorvete de cereja. Pro Léo! Olha, Max chegou! Ele também quer sorvete. Legal! Ele trouxe chocolate. Que sorvete ele vai fazer? E isso! Chocolate! Aproveitem, amigos! Léo, o caminhão. Léo, o caminhão, está indo para algum lugar. O que aconteceu? Hum! Léo colocou um boné para se esconder do sol. Está muito quente hoje. Todo mundo está ao ar livre. Os robôs brincam de bola perto do rio. E Léo vai fazer um carro novo. Ei! Pega a bola, robô! Léo vai descarregar as partes e construir... A van do sorvete! Essa aqui é a parte branca. Isso é uma máquina de sorvete. Coberturas... Portas... Quatro rodas... Um amortecedor frontal e outro traseiro. Grade do radiador. Luzes da frente. Duas coberturas para proteger do sol. Alto-falantes. E um sorvete enorme de plástico, para que todas as pessoas saibam que elas podem comprar deliciosos sorvetes aqui. A van do sorvete está pronta. Robô, quer dar uma volta? Entre! Amigos, olhem! Essa é a van do sorvete. Eu queria poder dar um sorvete para todo mundo. Hmm... Não tem nenhum sorvete. Não fiquem tristes, robôs. Léo, pode nos ajudar? Para fazer sorvete, vocês vão precisar de leite e cones. Podemos encontrá-los na loja do Lyft. Oi, Lyft! Claro, Léo! Você pode pegar o leite e cones. Obrigado, Lyft! Obrigado, Lyft! Encha a máquina de sorvete com leite. E aqui está o cone. Robô, pressione a alavanca. Deu certo! Robô vermelho, onde está indo? Você quer sorvete de morango? Coloque os morangos na máquina. Aí está o sorvete de morango. De nada! Bom trabalho, Léo! E aí está o sorvete de morango. Aí está o poder.